Conta a história que as empadinhas surgiram por um acidente de um famoso padeiro francês. É o seguinte, você sabe dessa história, Roberto? Não sei, Cló, eu vou contar aqui. Então conta. Eu gosto muito de história de comida, assim, toda comida tem uma história por trás. Bom, foi um erro desse padeiro francês. Ele tentou fazer um novo tipo de massa, ele tava tentando, pra uma torta, só com trigo e manteiga. E aí não deu muito certo a massa dele, não. Ele viu que tava errado, o negócio não deu certo. Aí o que ele fez? Ele resolveu colocar em uma forma de bolo e rechear de forma diferente pra assar. Aí quando ele tirou do forno, ele viu que a massa tinha ficado com um sabor gostoso. Porém, o recheio havia ressecado. Aí ele tentou uma segunda vez. e aí ele repetiu o processo com um pedaço da massa em cima, tampando. É aí que nasceu a empadinha. Olha só. Porque ele pôs só assim como se fosse uma quiche. Não tampou, deu tudo errado, né? A massa já tinha dado errado, ele já tava por aqui, o francês. Aí ele viu que pondo uma tampinha em cima, dava certo. E aí é que nasce a empadinha. Olha que beleza. Comida, né? É, interessante, né? Toda... Muito interessante. Toda comida tem uma história. Aliás, eu quero mandar os parabéns aqui pra um restaurante brasileiro, né? Acho que eu não posso falar o nome aqui. Mas é um restaurante que só faz porco em São Paulo, não é? E ele ficou em 17º lugar entre os 50, saiu hoje a lista, dos restaurantes mais famosos do mundo. E... É... A França, não quero falar nada não, mas pegou em 22º, o primeiro francês. Entre esses 50, Dinamarca, pegou os dois primeiros lugares. E aí o porco que tá feliz, a beça! Hoje mais feliz ainda, porque ficou em 17º lugar. Parabéns aí. Enche a gente de orgulho, não é? E porco é uma comida que brasileiro gosta mesmo, mas a gente gosta, né? A gente gosta muito, com certeza. Aquele porquinho, assim, do futebol, eu não gosto muito, mas de comer o porco eu gosto. Vamos lá, então, pras empadas, começando com o recheio. Com o recheio, Cláudio. Bom, vamos explicar primeiro esse daqui. Você fez um recheio de frango. Esse é um recheio de frango, é um franguinho desfiado, ele foi refogado com temperos. E depois eu dei uma liga nele com um pouquinho de requeijão. Aqui poderia ser carne seca? Poderia ser carne seca. Poderia ser bacalhau? Com certeza bacalhau. E o palmito? Palmito, isso mesmo. Esse daqui é o quê? Esse daí é o recheio de calabresa. Ah, esse é o de calabresa. Tá, então vamos lá. Vamos fazer. Eu vou pôr um pouquinho de azeite aqui na panela. Agora, empadinha de calabresa, eu nunca vi. Sai fácil isso? Sai, Cláudio. E ela é saborosíssima. Você vai provar e vai me falar. Duas colheres de sopa de azeite. Bom, eu adoro calabresa, é ficar boa. E a calabresa ali, você viu que tá bem titica, né? Bem pequenininha. Bem miudinha, tem que ser bem miudinha pra não ficar aquela empada grosseira. Tá. E nas duas colheres de sopa de azeite, ele já colocou lá a calabresa, que é pra dar uma douradinha nela, né? Dar uma douradinha, soltar aquele olhinho defumado dela pra ficar bem saboroso. Eu vou ler os ingredientes, mas pode ir no teu tempo. Ele vai usar uma cebola bem picada, dois dentes de alho amassados. Aí você tem quantos gomos de linguiça? Aqui três gomos. Três gomos, né? Aquele pacotinho, dá aqui os gramas. Dois tomates sem sementes picados. É, aqui já vou colocar o alho. Três colheres de pimentão. Ah, pimentão é amarelinha aqui, ó. Tá, pode ser qualquer um, tá, Cláudia? Nós utilizamos o amarelo porque a gente tinha. Ah, o amarelo é tão gostoso. Bem picado também. Três colheres de sopa de pimentão. Ah, e o meio pimentão aí tá valendo. Meia xícara de chá de azeitonas picadas. Uma xícara de chá de água. Isso que nós vamos dar a liga nesse recheio, você vai ver. Mas com uma xícara? Com uma xícara. E duas colheres de sopa de farinha de trigo. Cheiro verde e queijo cremoso para montagem. Isso mesmo, Cláudia. Ó, já tô refogando aqui. Que queijo cremoso você usa? O que que é isso? É o que eu peri? Esse mesmo, ó. Aí aqui eu dou uma refogadinha boa, já vou entrar com tomate. Com pimentão. E o tomate já vai soltar uma aguinha, né? Solta um pouquinho. Roberto, me fala seu Instagram. É arroba Roberto Augusto Culinária. O nosso é arroba programa Vou Te Contar. E a receita todinha, maços, recheios, você vai encontrar no nosso Instagram, tá bom? Ainda hoje. E o meu é arroba Claudete Troiano, underline, oficial. Underline é aquele risquinho embaixo, todo mundo acho que sabe, né? É. É que eu não me conformo, né? Porque um junta o outro com o outro, tem que ter aquele risquinho no meu. Olha só. Então é arroba Claudete Troiano, underline, oficial. Isso. Olha, eu coloquei as azeitonas, Cláudia. Aqui agora eu vou colocar... Fica colorido, bem bonitão, né? Fica, fica bonitão. Eu pego essa xícara de água, coloco aqui, junto com a farinha de trigo. Duas colheres de sopa. Tá. Aí eu vou dar uma dissolvida nele. Nele não, nela, na farinha. Esse recheio não coloca o sal, tá, Cláudia? Porque aquela brisa tem bastante sal e a azeitona também. Também. Aí eu coloco aqui, que é pra fazer aquele leve creminho. Ô Roberto, por que que algumas empadinhas a gente vai comer e ela quebra tudo? Ai, dá uma raiva, você fica perdendo as pedras da empada, né? Aquela massa lá... Você vai morder assim, mas se desfaz. Aquela massa é a verdadeira massa podre. Sabe? Então a massa podre, ela é bem quebradiça. É bem podrinha mesmo. É. Ela quebra tudo, né? Ela é feita à base de bastante gordura. Tá. É a gordura de porco mesmo, misturada com um pouco de manteiga. Essa tua quebra tudo? Não, essa não quebra tudo. E por quê? Qual a diferença dessa? Porque ela é semi-pudra, ela leva margarina e ovos na massa. Ah, tá. Ela não é feita só com gordura. Vamos ver o nosso recheio. Tá pronto, Cláudia. Olha, cremosão. Da mesma forma que você fez com calabresa, a forma de fazer é a mesma. Se eu for fazer um recheio, porque eu sempre parto do princípio que tem gente que não sabe, casou agora, nunca fez empada e vai querer fazer. É do mesmo jeito, você só muda. Ou a carne seca de salgada, cortadinha. Ou o bacalhau, ou o frango, do mesmo jeito. Ou o palmito, é igualzinho. Pode sim, Cláudia. O processo é igual, né? Aqui, deixar esfriar, tem que esfriar bem mesmo, porque não pode rechear as empadas com recheio quente. Tá bom. Tá? Vamos pra nossa massa. Vamos lá. A que eu tenho. Pode falar. 250 gramas de margarina sem sal. Isso. É margarina mesmo, tá, Cláudia? Não precisa ser manteiga. Vai bastante. Dois ovos inteiros. Dois ovos inteiros. E mais duas gemas. É rico em ovos. Isso. Uma colher de chá de sal. E você colocando essa colher de chá, eu vou poder fazer doce e salgada? Vai poder, vai poder. Ela vai ficar neutra do mesmo jeito. Tá bom. Meia xícara de chá de água gelada. Por quê, Rô? Pra dar uma crocância a mais na nossa massa. Tá. E 500 gramas de farinha de trigo. Isso aí, ó. Coloca os líquidos. Uhum. E já vou entrando com farinha de trigo. Às vezes, Cláudia, dependendo do tamanho dos ovos, pede um pouquinho mais de farinha. Tipo o quê? 100 gramas. Dá pra sentir. Dá pra sentir. Vou te mostrar agora. E essa massa, deixa eu te dizer, deixa eu te contar. Não é uma massa trabalhada igual pão, tá? Ah, eu ia... Tirou da minha boca, da minha língua. Caiu. É. Era isso que eu ia te perguntar. Você tinha que trabalhar a massa? A gregou, parou. Não tem que trabalhar. E ela tem que descansar? Ela, você pode descansar assim, por 20 minutinhos na geladeira. Ó, essa aqui vai pedir mais um pouquinho de farinha. Tá. É pouca coisa. Vou pôr aqui com a mão, tipo 100 gramas. Tá. Você pode descansar ela 20 minutinhos na geladeira ou já pode trabalhar imediato. O que é melhor? Ah, eu gosto de dar um descansinho de 20 minutos. É? É. Amassa, amassa, amassa até que fique lisinha. Isso. Só isso. Aí, ó, nossa massa aqui já chegou no ponto, ó. Não precisa ficar tão lisinha, não, porque ela não pode pegar a liga, tá? É só agregar mesmo. Só agregar. Agregou, ó. Parou de grudar, nessa mão não gruda. Essa outra aqui tá suja demais. É. Tá pronta, ó. Cuidado pra ele não ir pondo muita farinha, né? Não pode. No máximo 100 gramas a mais. Tá. Ó, tá pronta. Vou usar até ela. Tá bom. Vamos lá. Já vamos fazer com ela. Tem uma outra aqui, mas vamos fazer com aquela lá. Isso. Tá. Agora, já tem aqui os recheios frios também, né? Totalmente frio. Porque não pode usar recheio quente, então. Não pode. O forno tem que estar como pra assar? A 200 graus. Empadinha se assa em forno a 200 graus. Uhum. Tá? 200 graus é baixinho, né? É, não. Já considera um forno alto. Ah, alto? É. 180 médio, 200 graus alto. Aí, Cláudia, coloquei uma pelotinha de massa. Não precisou untar? Não precisa untar. Uma massa rica em gordura. Abro, abro, abro. Deixo essa bordinha aqui, que essa bordinha vai me ajudar a unir. Tá. Vou abrir mais uma. Pode ser? A parte de cima com a parte... Tá bom. Isso. Não, é... Abre... É, pode abrir mais uma. E é muito gostoso fazer empada. Eu gosto de fazer empada. Você gosta de cozinhar, né? Gosto, bastante. Isso é bom. Ah, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou até lá e você abre todas essas aí, que a gente já viu como você abre. Viu. Lembrando que ele deixa essa bordinha, que é pra unir... Lembra a história do padeiro francês, né? Tem que unir a parte de cima. Unir a parte de cima. Pra dar certo, ele acabou inventando. Uma coisa aí super legal. Vamos lá. Vou rechear, ó, com recheio de calabresa, que já está frio. Aquele tanto que você fez de calabresa, dá para quantas? Ah, dá pra essa receita toda. Dá? Esse recheio rende muito. E quantas empadinhas eu vou ter? Você terá desse tamanho, 35 empadinhas. Tá. Ó, coloquei aqui embaixo um pouquinho do requeijão. Se você quiser, tá? Tá bom. Deixa eu pôr mais um pouquinho aqui. Esse é do... Esse é do calabresa? Esse é do calabresa. Mas por que que ficou esses branquinhos? Depois que ele esfria, é o creminho, ó. Ah, o creme. Depois que ele esfria, ele fica esse creminho. A gente mostra lá. Tá bom, vamos rechear doce agora. Ah não, fecha essas aí e vamos para as doces. Pegue um pedacinho de massa, um pouquinho de farinha de trigo aqui. Para fazer a... A tampinha. A tampinha. É. Não abre grosso, Cláudio, porque não fica bonito, tá? Uhum. Aí, ó, você vem aqui, coloca, ergue aqui para sair o ar e fecha, olha. Tá. Aí você tira aquela beiradinha já assim. Já. Ah, que legal. Já sai aqui. Como é que você tirou o ar? Faz mais uma aí para a gente ver. A beiradinha, Cláudio, é a colinha da nossa tampa. Se não tirar o ar, ela vai estufar? Ela vai estufar. Tá. Ela vai abrir, ela vai vazar. Então vai, vamos lá. Ó, você coloca a massa, põe a mão aqui, levanta, olha lá, ó. Ah, tá. Levantou, tirou o ar. Ah, ok. Aperta, ó. Só apertar, ela fica. Você passa ovo nela? Eu passo ovo, Cláudio. Então pode passar nessas daí? É um ovo batido, sem nada. Sem nada. Inteiro, sem nada. Só a gema. E aí não descansa, não nada. Nada, direto para o forno. Forno a 200 graus. Quanto tempo? Ah, ela vai rápido, uns 20 minutinhos. É? É fácil fazer então, né? Bem facinho. Vamos ver a doce. A doce você mistura, deixa eu tirar só daqui da frente. A doce, ele mistura uma base que qualquer doce que ele vai fazer, seja, aqui tem, por exemplo, beijinho, tem chocolate, tem doce de leite. Nossa, tem de tudo aqui, hein? Isso mesmo. Tem goiabada. Olha que bonitinha a goiabada, partidinha. Você pode fazer de qualquer uma. De qualquer uma, Cláudio. Com a mesma massa da salgada. Isso mesmo. Ou faz doce ou faz salgada. Aí o que você tem? Aqui eu tenho uma lata de leite condensado que eu estou misturando aqui 100 gramas de cream cheese, tá? Tá. Essa é uma base. É uma base para todos os sabores que você passou aí. Olha. Uhum. Misturei. Aí eu venho aqui. Uhum. E não amolece, hein, Padre? Não, de jeito nenhum. É? É lata de leite condensado com crunches? Isso, olha. Uma colher e meia, não pode pôr muito, tá? Tá. Aí tá. Goiabada. Eu venho aqui com um cubo de goiabada, ou até mesmo dois, porque ele tá pequeno, olha. É isso. E tampa como outro. Tá, isso, vou tampar. Tampa como outro, ou se você quiser deixar aberto, também pode, tá? Não vai dar errado? Não, você só vai... Não, não. Não vai, não. Aí você tira a bordinha. Eu vou fazer uma abertinha, pra você ver. Vou fazer uma de brigadeiro, que eu sei que você gosta. Não, você gosta de beijinho, né, Cláudia? Eu gosto doce de leite. Tá. Eu gosto de tudo. Então vamos. Aí você pega uma colherinha de doce de leite, coloca aqui dentro, olha. E assim, os outros doces. Isso. Que você quiser. O chocolate, o brigadeiro, o beijinho, tá bom? Nós vamos fazer um intervalo, então. Aqui é só tirar a bordinha. Tira a sua bordinha aqui, pra mim. Ah, pra fazer aberta. É, pra fazer abertinha. Ou, como ele já explicou, coloca a tampinha em cima. Abertinha, o fogo é o mesmo? É o mesmo, Cláudia. É o mesmo, mas só que ela vai mais rápida, tá? E vamos lá, abrindo as empadas, pra que você veja. A massa é de calabresa, Cláudia. Calabresa vem, querida. Vai experimentando aí. Essa aqui é de frango, que eu joguei um pouquinho de parmesão por cima, olha. E, vamos abrir uma doce? A massa é ótima. Olha. Olha, de beijinho, Cláudia. Ah, lindo. De beijinho. Olha, mostra a minha aqui, por favor. Porque, tá vendo? Não quebrou. Só pra provar. Aliás, com essa dentada, eu tô indo. Dica, ó. Beijo. Beijo pra você. Vamos comer. Faça aí, uma delícia, rápido. Hum.